Viro de olho em todos os fracotes que quer colar do lado só porque o bonde tá forte Pra meus abucanos de ciroque, caceta com os bigode Dona é dar na praia, na sul e na norte, só fumar da cama e da flor das top Só na voo, robocop, tiro no mundão, cordão de malote Conquistando lucro longe do beco escuro, tomando as partes de assalto Sem ter que pular muro, é o amor do show, pede foto junto Pra seguir no Olimpás que manda grátis conteúdo Tá com a loja no piso, a costa é o conjunto Ouro no pescoço, no pé é o misuno O café não faz, porque a fé pode tudo Graças a ela, nós tá no luxo, estilo vagabundo Vivendo jipô, marcha no mundo, de motosão fazendo barulho Aonde nós encosta, rola buco-vugo Aonde nós marola, ela grita o vulgo Esfila o vagabundo, jet de maluco Com mais dinheiro do que jogador de truco Assim que ela dança muito, assim ela joga com tudo Viro de olho em todos os fracotes que quer colar do lado Só porque o monte tá forte Pra meus abulcanos de ciroc Cata, cê tá com os bigode Dona é dar na praia, na sul e na norte Só fumar da cama e da flor das top Só na mão, robocop Tiro no mundão, cordão de malote Conquistando lucro, longe do beco escuro Tomando as partes de assalto, sem ter que pular muro É o amor do show, pede foto junto Pra seguir no Olimpá que manda grátis conteúdo Mudar com a loja no piso, a costa é o conjunto Ouro no pescoço, no pé é o misuno Mudava no vibe, o café pode tudo Graças a ela, nós tá no luxo Estilo vagabundo, vivendo jipô, marcha no mundo De motos a fazer no barulho Aonde nós encosta, rola buco-vulco Aonde nós marola, elas grita o vulgo Estilo vagabundo, jet de maluco Com mais dinheiro do que jogador de truco Assim ela dança muito É a funk mesmo a vida, tá bom? Copia não!